Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Isso aqui é a jaqueta X11 Evo 4 Uma jaqueta totalmente impermeável Sistema de ventilação Sistema de ventilação no braço No ombro Proteção no ombro Reforçada Proteção cotovelo Nas costas Todas as proteções delas são removíveis Fechamento no pescoço diferenciado Ele tem um rim aqui Você pode andar com ele Ele não solta Então o trepidor não solta Ela tem um sistema de Ajuste também da cintura Dos dois lados Internamente Ela tem outra jaqueta Bolso interno Ele vai mostrar pra gente A jaqueta interna dela Ela vira uma jaquetinha casual Esse é o full termo Que vira uma jaqueta casual Olha que legal Tem dois bolsos também Quem quiser vir ver ao vivo É Rua Pomplon 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida é só chamar a gente aí E vai ter um link também na descrição do vídeo Para você dar uma olhada nessa jaqueta aí A gente envia para todo o Brasil Beleza? Valeu!